Universal King Ele quer eu? O mundo é um março Será que eu consigo peitar a guarnição da cidade mais o cara aqui? Vamos ver Eita, que a guarnição é poderosa para um cacete Não tem como, recua Recua e ataca a guarnição daqui, o forte Faz o cara atacar a gente aqui Eu acho que isso aqui eu dou conta Esse exército aqui vai conseguir lutar contra esse cara Aqui eu acho Deixa eu vir aqui Eu poderia recrutar um espadachim da guarda real Para ele poder tancar e fazer um estrago Acho que eu vou fazer isso, vamos lá Pronto, esse espadachim aqui vai segurar parte dos caras ali Deixa eu ver, desacreditar Nada disso aqui meu vai funcionar Eu sou Deixa eu... Esses caras tem tudo bônus para... Para criar uma guerra civil que... Eu não estou interessado no que aconteça Deixa eu ver se eu estava fazendo parte com alguém Eu não queria brigar com esses caras aqui Esses caras aqui eram meus vassalos Por que eles declararam guerra contra mim? Ah, guerra com o Ugarit, né? Não, isso é em guerra com todo mundo agora, né? A Síria é um gul Ficou apenas para a conquista Eles querem Shiba não sei o que Que é essa região aqui Eu acho que... Eu acho que eu dou conta de dar uma surra neles E eu não vou... Não vou fazer paz com esses caras Eles me traíram Declararam guerra contra mim Então eles vão ter que brigar comigo É má É uma região que eu poderia fazer paz, né? Só que eles querem minha capital Eles querem Tulu, né? Eu vou acabar com eles ali Eu estou em guerra com muita gente, cara Não dá para ficar em guerra com muita gente, não Mas a gente vai dar conta Kahat Eu posso melhorar Kahat Botar nível alto Pronto Botei uma cidade bem nível alto Aqui na Malidia Eu preciso de ordem pública Ordem pública Order, order O templo de Ninurta Precisa de bônus para fazer Não dá para fazer ainda, não Precisa de mão de obra Vamos lá Será que dá para tomar essa cidade aqui? Ou vai ter um idiota aqui esperando? Olha, tem um exército de 16 babacas aqui Porém, esse cara destruiu a cidade, né? Vamos lá Não tem defesa aqui Então vamos acabar com esse cara aqui Vitória, Kadimena Vou acabar com você no campo de batalha Acho que é melhor, não é? Nossa, tá tudo destruído o povoado, cara Caramba Vamos lutar no campo de batalha? É melhor Será que... não, peraí Penalidade do exército defensor pela destruição do povoado? Será que no campo de batalha ele vai ter penalidade? Eu tô em dúvida Será que no campo de batalha ele vai ter essas penalidades aqui? É melhor no campo de batalha Ele tem muito slinger aqui É melhor lutar com ele no campo de batalha Porque aí ele não vai dar problema Deixa eu pegar aqui os bônus aqui com esses caras aqui, ó Manutenção Eu tenho que defender Tulu com esses caras aqui Vamos lá Aqui vai liberar unidades novas de elite, né? Mas eu não sei se eu vou utilizar, não Ahn... espadachins Deixa eu recrutar... Dois arqueiros Eu acho que esse exército é capaz de enfrentar qualquer inimigo que venha invadir a nossa terra aqui Ou eu vou só atacar esses caras aqui Não tem nenhum forte aqui Ainda bem, porque eu vou ter que cuidar dessa província aqui, destruindo meus inimigos aqui Teshub, Katna, Ema, essa região vai ser minha Eu vou ter bastante comida, pedra e madeira, caramba O Irisu tá bem aqui, será que ele tá vivo? Eu acho que o Irisu não tá vivo, não Já morreu há muito tempo ele, quer ver? Tá vivo ainda? Caramba, o Irisu tá vivo, galera O Irisu tá vivo, cara Vamos lá, Ugarit Eu quero que vocês tomem a cidade de Katna Eu quero que o meu vassalo cresça e fique forte Esse cara aqui de Tuana tá dando trabalho Mas não sei se ele vai ser um problema por tanto tempo, não Deixa eu ver aqui A história vai me lembrar Aliança de defesa, pacto de não agressão Só dá pra ser amigo dos hititas Não dá pra ser amigo de mais ninguém aqui Todo o resto do mundo me odeia Ai, o mundo me odeia Eu vou ganhar mais alimento e reposição depois que eu terminar aqui Eu acho que tá na hora de casar meu filho, né? Ah, será que eu consigo fazer paz com esses vermes aqui, galera? Será que eu consigo voltar a ser amigo desses caras aqui? Você não vai influenciar o meu Vamos tentar? E aí a gente faz paz com eles? E aí a gente casa um filho? Deixa eu ver aqui Vem cá, sua filha aqui E meu filho Nossa, não dá Não dá Eles vão querer o território ainda Não adianta Eu vou ter que brigar Eu não queria, mas eu vou ter que brigar com esses caras aqui, mano Vamos passar o turno É o jeito Na real, eu preciso de... Bronze Eu tô com pouco bronze, né? Vamos lá Quem precisa de... Pedra Vamos tentar pegar bronze pros caras? 100 Eu vou tentar te dar 80 de pedra Deixa eu ver 70 Olha Vou ter que entregar mais recursos pra ele então Vamos ver Deixa eu ver Menos pedra Menos madeira aqui Pronto Agora dá Vamos lá Perfeito Consegui recuperar aqui Só o ouro e a comida que tá decaindo Mas a gente vai melhorar Tem como ter guerra civil? Daqui a 3 turnos eu acho que os caras vão declarar guerra civil contra mim Provavelmente Vamos passar Olha só Fomos atacados Eu acho que eu vou recuar Porque tem muito inimigo aqui Beleza A gente tá se recuperando aos pouquinhos aqui, né? Negociar ação na corte? Não Deixa eu ver as tramas aqui Tem uma trama contra mim Não tem mais Vamos vir aqui Vamos pegar os negócios aqui de manutenção Pra custar menos dinheiro As coisas Pega aqui o de movimentação Agora que eu tenho mais replenish E mais comida Por ser Aliado de babilônicos Eu consigo Consigo me manter vivo Por mais tempo Bom, eu ia pegar uma segunda divindade Não ia? Vamos vir aqui Vamos vir aqui pra baixo A gente ia pegar uma segunda divindade E essa divindade Ia ser a divindade do Caramba, reposição é muito importante Mas primeiro vamos pegar a divindade Depois reposição Cadê nossos exércitos? Eu corri daqui Porque esses caras ficam Olha só 20 stack 20 stack Isso aqui é uma merda, cara Será que eu consigo enfrentar os 40? Será, galera? Vamos lá Dá pra enfrentar os 40 Vamos salvar Como eu tenho cavalo Cavalinhos Eu posso encher de porrada Esses malucos aqui de clava E slinger Vamos lá E vamos lá Os reforços vão vir por aqui Eu acho que eu consigo meter os cavalos Aqui em cima, né? Ou eles vão vir pelo outro Ah Opa, tá vindo por aqui Eu pensei que eles fossem vir pelo outro lado Mas eles estão vindo pelo caminho certo Eu acho que os reforços demoram, né? Eles vão vir todos de uma vez, né? Vamos vir pra cá A gente atacou com os cavalinhos Fez o general inimigo E umas unidades aqui apanharem Vamos lá Melhor coisa que a gente faz é isso aqui Vamos recuar pra cá pra não morrer agora Esses caras agarraram aqui Não tem o que fazer Vai ser difícil sair daqui agora Esses caras estão indo embora Mas vai vir aos pouquinhos, né? Ó, metade do exército foi pra lá, ó Isso é interessante, galera Enquanto esse pessoal veio por aqui A outra metade veio por aqui O jogo faz isso pra gente não atropelar os reforços inimigos, né? Bom Eles vão lutar sem o general, né? Vai ter que lutar sem o general O seu exército Não veio nenhum fundeiro desse lado Vamos vir pra cá Bota gel Vamos virar o general pra correr aqui Tá funcionando aqui, hein? Mesmo quando a cavalaria não é a cavalaria corpo a corpo Ela faz um estrago Ela consegue amaciar os caras aqui Vamos lá Cerca todo mundo aqui Tem um outro cavalinho aqui Que tá morrendo A gente tem que ficar ligado aqui Vamos pegar esses caras aqui Vamos correr pra cá Uma cavalaria correu, né? Beleza Aqui tá morrendo todo mundo Esses caras só conseguindo atirar pelo meio aqui Tá dando certo aqui Vamos lá Tá funcionando aqui, ó Eles tão acertando pelo meio Olha a quantidade, cara Mata todo mundo aqui Atropela aqui Já botou um, dois pra correr Três Eles vão tendo o mass route, né? Vai todo mundo correndo aos pouquinhos Não tem como Não tem como sobreviver, não Caralho, agarrou aqui, cara Impressão minha Agarrou aqui Tá difícil, hein? Aí, conseguimos Vamos pra cá Uma cavalaria já fugiu Vamos vim pra cá Ah, os caras meio que agarraram aqui Já era Uma ou outra cavalaria já agarrou aqui Ela já não vai fugir Vamos tentar passar com duas aqui Já matou todo mundo aqui Esses fundeiros são uma piada, né? Esses fundeiros aqui de sua são uma piada Eu tenho eles no meu exército Pra fazer número Porque eles são inúteis Beleza Aqui os caras chegaram Mas não vão conseguir lutar com a gente Cara, vamos fazer o seguinte Ir pra cá você Charja lá no fundo Aqueles caras lá Pra cá Pega aqui com os cavalos Mata os fundeiros Tudo aqui Ou não, né? Tá matando ou não, desgraça? Aê Vem pra cá Vem pra cá Com esse fundeiro aqui Pra pegar aqui Vem pra cá você E pra cá E pra cá Você do lado Pra cá Lanceiro Cerca aqui Aqui tá voltando pra correr Mata os caras Os caras tão atirando em mim aqui Dorde Vou ter que lutar com esse maluco aqui pra atirar em mim Bate aqui Beleza Pegando pelas costas aqui Não tem mais o que fazer Vamos tacar pedra nesses caras aqui Com os ossos fundeiros, né? E aí E aí Aê Botamos geral pra correr Só que tem aquela O mesmo problema de merda, né? Os fundeiros tão aqui atirando a gente Marchadeiro aqui Caralho A quantidade de fundeiros Ninguém vai embora, não Atira aqui Com as pedradas Tem batalha que não dá pra fazer nada A não ser Esperar que os inimigos Fujam da gente Beleza Essa batalha é nossa Ganhamos Ataca aqui Estão fugindo aqui Estão fugindo aqui Estes caras aqui vão bater aqui Porreteiro Toma Derruba aqui Ah, como eu sinto falta de Shogun 2 No Shogun 2 Todo combate era uma obra de arte As flechas caindo O charge dos samurais Os Ashigaru Um dia eu vou trazer Shogun 2 pro canal, galera É questão de promoção Eu quero uma promoção boa pra eu já bater o Shogun 2 já no canal GG Acabou Olha essa espada, mano Essa espada é a espada egípcia, né? É a espada curta Opa, caramba Ahn Olha Eu prefiro me curar Olha só O nível administrativo subiu por algum motivo Depois que a gente deu uma surra nos caras, né? Cara, eu acabei com os dois exércitos inimigos Olha a impressão minha Ah, subiu porque eu recrutei esse cara aqui, não é? Provavelmente Será que eu consigo reduzir ele? Vamos mandar embora esses caras aqui Não reduziu Deixa eu mandar embora dois aqui Reduziu, boa Caiu pra quatro Eu não quero ter um ônus administrativo muito grande A não ser que as unidades sejam boas aí, sim Mas se elas forem ruins, não vale a pena, não Ahn Eu destruí os dois exércitos do inimigo Humilhei eles Agora eu posso tomar a cidade aqui Bem mais fácil, né? Deixa eu ver aqui o negócio 51 de 70 Essa região de Radano Tem esses caras aqui que são inimigos da Babilônia, né? Eu tenho que destruí-los Ou eles já estão amigos Deixa eu ver Os babilônicos ainda estão em guerra com eles Ahn 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 Esses aqui são outros Esses aqui também estão em guerra Não Não, esses aqui não estão em guerra com a Babilônia, não Esses aqui são até amigos nossos Esses caras aqui Será que dá pra vassalar esses merdas aqui? Você está pronto para ouvir as notícias? Deixa eu... Aliança defensiva Deixa eu ver Eles vão querer o Nimrud Pra virar aliado defensivo? Ahn Eu acho que eu vou querer ser aliado defensivo deles O Nimrud é uma região que eu não quero Mas aí a região vai ficar dividida Eu prefiro ter dois aliados Do que ter um só Ahn Vamos lá Pronto Eu tenho uma aliança defensiva O Nimrud era uma província meio ruim, tá? Não é uma boa ter essa província não Ela é ruim Ele está numa região ruim Que me dava pedra Eu não preciso... Eu tenho muita pedra Eu não preciso de tanta pedra E foi muito bom ter feito essa aliança aqui Meu replenish está ok Vamos ver os outros exércitos aqui Primeiro vamos ver as permutas, né? Eu não quero brigar com o Hachi Ah, eles querem amar a Lidia Não vou entregar Não vou entregar Cadê Karkemi? Eu estou agradecido pela chance De expressar minha admiração Cadê o acordo de permuta? Não Carai Vamos lá Acordo de permuta com Karkemi Eles querem pedra Eles não precisam de... Eles não precisam de pedra Deixa eu ver 200 pedras por... Caramba, eu estou sem madeira E agora? Acho que 50 de ouro Olha Maluco? Eles têm muita pedra, cara Karkemi é rica Eu quero meus aliados fortes Eu não quero aliado fraco Malidia Eu preciso melhorar essa província aqui Mas antes Vamos fazer o templo de Ninurta Para melhorar a satisfação aqui Azalt Eu vou fazer... Isso aqui Isso aqui vai dar satisfação Nunca mais vai ter revolta aqui Aqui em Karkemi Provavelmente vai ter revolta E um aliado ou outro Vai impedir a revolta Mas o meu filho está aqui, não está? Esse meu filho aqui consegue vir aqui e tomar essas terras aqui Acho que ele consegue Bom, o jogo está falando que vai revoltar aqui Né? É terra... Não é minha terra É terra do meu aliado Vamos vir aqui no refúgio de guerreiros Vamos ver o que dá para pegar Oh, porra Oh, caralho Não consigo clicar Não consigo ver o que tem aqui Aí Batedor cimério Arqueiro Porra, só tem unidade ruim aqui Mas vamos pegar um batedor aqui Um cavaleiro aqui E vamos vir para essa região aqui E defender da revolta, né? Revolta é um problema Ah, vamos lá Lanceiro eu não quero Mas me dá o batedor e o arqueiro Pronto, vamos lá Esse exército é bom Não é fraco Eu vou poder atacar os caras com esse exército aqui E fazer um estraguinho Nessa região aqui de baixo Cara, o garite é muito forte Olha isso, galera Olha esse exército de garite Espadachins, cananitos Caralho Velho, o garite O garite vai destruir os nossos inimigos aqui Meus aliados vão destruir os inimigos Esse cara aqui não tem armadura boa para ele Por que todas as armaduras do jogo Por que o jogo não tem armadura de couro? Não seria interessante que o jogo tivesse armadura de couro? Por que as armaduras do jogo são armaduras ruins, sabe? Armadura comum, normal Eu não sabia que dava para usar lança em cima da carruagem Interessante, bom saber Agora eu posso usar lança em cima da carruagem E vou ficar muito mais forte com isso Cadê os exércitos? Esse cara não atacou Ele não atacou Ele vai morrer de fome, cara Eu vou deixar você morrendo de fome aí, trouxa No próximo turno a gente luta No próximo turno eu vou só dar o alto e resolver em você Eu vou te finalizar aí, seu trouxa Vamos lá Ah lá Um general nosso está de prontidão O que os caras estão fazendo aqui? Desacreditar nem funciona A trama está tipo nível alto E não acontece nada Meu dinheiro está subindo As construções estão terminando A Nigal Bout A Nigal Bout Eu preciso dessa cavalaria foda aqui A cavalaria fodona Vamos lá Melhor aqui Malidia Está melhorando aqui a ordem pública, né? Na Malidia Quando a cidade estiver nível alto Eu faço um forte melhor aqui O templo de Taruhuna Nem pensar É um templo para deuses profanos Influência Espaço de recrutamento Talvez seja bom Mas madeira é importante também Revolta iminente Caramba, tem outra revolta em Karana Meu amigo Olha o cara aqui O cara está forte para cacete aqui, galera Eu vou me curar aqui O meu replenish está bem alto aqui Mas esse cara aqui está muito forte Ele vai quebrar aqui Vai vir aqui Eu vou ter que tomar muito cuidado aqui Deixa eu ver quanto que eu curo Fora Quanto que eu curo no modo defesa Que eu curo bastante Eu acho que eu vou ficar Eu vou ficar sossegado aqui, na moral Vou ficar aqui Eu vou sossegar aqui nessa região Ele pode tomar essa Será que ele vai tomar marda, mano? Vamos vir aqui Eu não quero que ele tome aquela província ali O foda é que esse cara vai fazer o seguinte Eu estou ligado o que ele vai fazer Esse cara é um canalha Ele vai fazer um cerco aqui E vai chamar o amiguinho dele Isso é um problema gigantesco para a gente Vamos lá, Babilônia Eu vou te dar madeira em troca de comida Eu preciso de um pouco de comida, meu nobre Ah, vamos lá Não pode ser muito Só para manter as amizades, né? Ah, cadê? Todo mundo tem o seu emprego Olha o cara aqui Sumiu aqui, o cara daqui Vamos vir aqui Ah, vai morrer Vai correr, quer ver Ah, mano Ele tem reforço da guarnição, cara Ele não tem como ganhar aquela guarnição, não Vamos vir aqui Vamos quebrar isso aqui Se ele nos atacar pelas costas A gente luta com ele Mas ele vai ter o reforço da guarnição Se eu atacar a cidade com ele ali A guarnição sozinho, eu venço Beleza, vitória incontestável aqui Matamos o inimigo de fome Maluco, furou minha perna Porra O cara não queria morrer, não Vamos ocupar aqui Quebrar toda a cidadezinha que era minha Olha isso, cara Ah lá, ambição alcançada Conseguimos uma região com mão de obra alta aqui Conseguimos Um templo de Minurta de novo Faz isso aqui Faz o pilar de novo Quais ambições faltam agora? Essa daqui Tem que tomar os reinos que eu não sei onde fica E tomar povoados Vai ser fácil Vamos vir aqui Vamos pegar mais uma Do arquétipo do Estrategista Ou belicioso Tomara que venha o do outro ali Adote um de seus vassalos em sua dinastia Olha Conquiste uma terra sagrada mesopotâmica Vamos pegar isso daqui Unidades nativas e titas Não quero Não quero Vamos pegar essa daqui Conquistar uma terra Uma terra sagrada vai ser mais fácil Do que o outro ali Comida A gente tá melhorando muito essas regiões aqui Influência aqui Revolta iminente aqui Não tem o que fazer cara Eu posso até impedir aqui Deixa eu ver Vai ter revolta de qualquer jeito aqui Talvez eu devesse montar um novo exército aqui Pra destruir Karana A revolta aqui Talvez não Deixa eu ver Tem um cara de prontidão aqui Que eu posso chamar Vamos chamar aqui É desse general aqui O ônus administrativo subiu Mas tá tudo bem Eu vou trazer uma nova era Para o todo mundo Forte isso aqui Vai ser sempre esses caras aqui Forte Arco comum Carruagem Carvinho Oi carai Arco comum Vamos lá Vamos pegar aqui Um monte de espadachim Acho que um monte de espadachim É bom pra conter a revolta Ou fazendeiro Vamos lá Seis fazendeiro Taca seis fazendeiro aqui E briga contra os revoltosos ali Vamos lá Tem mais um cara aqui Meu son Vamos acabar com a revolta em Harby Ah eu tenho Custo de recrutamento reduzido Por causa do treinamento militar Eles são acumulativos E é isso? Maluco Caramba Pensei que eu fosse perder O treinamento militar Ele é acumulativo Então ele dá bônus pra gente Que vai servir pra gente fazer Vai servir pra gente fazer Um estrago bom Ah os caras destruíram o Texube mano O Garit Caramba Por que que vocês são tão violentos cara? Era pra tomar a cidade Os caras destruíram Meu amigo Vamos descer aqui Vamos tomar lá A região de De E-Mar Que eles Fizeram baita cerco Mas não tomaram a região pra eles Eu não gosto quando meus aliados Fazem isso não cara Devastam o povoado Não Eu gosto quando a gente ocupa o povoado Deixa eu ver aqui um negócio aqui Será que seria bom Recrutar mais um espadachinho desse aqui? Acho que dois desse aqui é bom Da guarda real Agora sim Agora eu vou vencer todo mundo Na porrada Vamos passar Olha que interessante Nós fomos atacados Pelos caras Mas a gente tem como ganhar deles Isso aqui é muito interessante Vamos lá Derrota valorosa Eu não sei como que o jogo calcula Que a gente tem como ganhar De uma horda de cavalos Não tem nem como ler o nome do cara Apulunidesu Caramba, que nome horrível Se a gente ganhar desses merdas aqui Acabou pra eles, esse é o exército mais poderoso deles Aê Vamos lá, eu vou segurar os avanços aqui Enquanto eu uso minha cavalaria Pra tentar estragar Os inimigos aqui, pra tentar bagaçar Os caras ali Do lado de fora Essa cavalaria de guerreiros simérios é muito forte Esse lugar aqui Vai charjar e vai matar muita gente Eu preciso de um lugar De uma vantagem Aonde eu não vou estar vulnerável A tomar flechada Esses caras vão tomar muita flechada Esses guerreiros Uratu aqui Tá pegando pelo lado aqui Os tiros, então Tudo bem Vamos pra cá Eita que os guerreiros simérios Vão pegar a gente aqui Corre Prende aqui Prende aqui Prende aqui, prende aqui, prende aqui Não tem flecha de fogo aqui Já era A cavalaria tá vindo pesada aqui, cara Tomara que os lanceiros segurem um pouco Os lanceiros seguram aqui Eles conseguem rechaçar A horda dos cavalos aqui A cavalaria ficou presa Já era, cara Já era A cavalaria ficou presa ali Aqui não tem como ganhar Aqui tem como Se eu mandar meu general pra cá Eu vou mandar o general pra cá Não vou lutar não Conseguimos aqui Vamos ir direto pra cá Com essa cavalaria aqui E deixa aqueles simérios ali Segurando os caras ali Enquanto isso a gente atira ali no meio Tá pegando nas árvores Mas tá matando um montão de gente aqui No processo Eu acho que vai matar um monte aqui Vamos vicar aqui Vamos ativar o modo de tiro rápido aqui Tiro direto aqui Atirando esses caras aqui Ih, matamos os caras aqui O maluco conseguiu passar aqui e morreu Deu certo aqui Parte da estratégia já Vamos segurar o máximo que dá aqui O lanceiro nunca corre, né É isso que eu mais gosto Nessas unidades de lanceiro Eles nunca correm Ah, os caras tão vindo pra cima Tão vindo errado aqui Tão fazendo merda, hein Estão fazendo besteira, meu nobre Eu acho que o Cerser ia dar uma volta aqui Não dá pra atirar daqui de cima, né Acho que não dá pra... Daqui do lado eu acho que dá Vamos ver Nossa, tá pegando muito tiro aqui, cara Tá pegando muito disparo aqui, ó Por cima Acho que agora eu entendi Por que que a IA Entende que eu vou ganhar Essa batalha contra esses caras aqui Porque Ó, tá pegando aqui, ó De cima da montanha aqui Cara, eu usei a maior força do inimigo Contra ele Que é a cavalaria Ah, eu adoro fazer isso em Total War Quando eu jogava Rome 2 Eu usava exércitos auxiliares De acordo com a necessidade, né Então, no Rome Os exércitos auxiliares era Era você pegar unidades da região Pra fazer exércitos Acho que só Roma fazia isso Somente Roma tinha a habilidade De fazer exércitos auxiliares As outras facções Elas não tinham Não tinham o prédio O prédio dos exércitos auxiliares À disposição deles Conseguiu matar aqui Morreu todo mundo aqui Não volta mais não Vem pra cá todo mundo aqui Vamos vir pra fora aqui Vamos caçar O general agora vai ter que Ó, os cara tão tudo Os lanceiros Cara O juratuno morre aqui Os defensores Os cara tanca Que é uma beleza Aqui acabou, né Faz a defesa aqui Eu ia lá pra fora Mas aqui dentro Não tá ruim aqui dentro, né Vamos pra cá Ataco esses caras aqui Ó, esses caras tão atirando em mim Não tem o que fazer aqui É complicado aqui Vai ter alguém atirando em mim por aqui Nossa, tem os caras Olha aqui Passou uns arqueiros Olha que loucura, velho Passou uns arqueiros aqui Eu não tava ligado Nesses caras aqui Que passaram Eu não deu pra ver Eles estavam tecnicamente invisíveis, né Não deu pra ver Esses caras aqui, não Ataca aqui Ah, o general morreu Ah, cara Não Porra Uma saraivada de flecha Matou o cara Que é Bagulho aleatório, cara Aconteceu Aconteceu o que sempre acontece Quando a gente tá jogando contra o inimigo A saraivada de flecha O destino levou o nosso general O destino matou o nosso líder Eu vou continuar aqui no modo No modo parado aqui Com a defesa ativada aqui Eu acho que se eu me esforçar eu ganho Se eu sair desse modo de defesa eu morro Tenho quase certeza que se eu sair desse modo eu morro Vamos atirar nos caras aqui Tá vindo mais cavalinho por trás ali, ó Tá voltando O pessoal que eu matei tá voltando, cara Vamos ir pra cima desses merdas aqui Olha isso, cara Vamos ir pra cá Não pode ficar perseguindo o cara pra sempre, né Ele tem munição Eu não tenho Mata aqui Mata esses guerreiros simérios aqui Pronto Botou pra correr Deu caveirinha nele Bota esses aqui pra correr também Bota aqui pra correr Esses caras aqui seguraram Os generais aqui, ó A comitiva do general aqui Que tava morto Segurou esses caras aqui Pronto Botou pra correr mais um aqui Bate aqui nesses caras aqui Não é como se os guerreiros do Uratu Fossem conseguir matar esses caras Mas vamos vir aqui Eu acho que se eu vim pelas costas do general inimigo aqui Eu consigo fazer um estrago Porque ele é a única coisa que mantém os caras lutando Provavelmente Ou não Pera aí Pera aí Esses cavalinhos vão me cercar aqui Tem que ser inteligente aqui A gente tem que ser mais inteligente que eles aqui A gente vai perder aqui Vamos lá Pronto Charga Charga os arqueiros inimigos aqui Com o cavalo Perfeito Conseguimos aqui Botamos pra correr aqui Por enquanto o general não foge Se eu manter ele aqui lutando O que não vai ser fácil Ele fica Vamos vir pra cá Com o general aqui Bota pra correr aqui Pronto Charga o general deles aqui pelas costas Olha só Porradaria galera Meu general não vai dar conta De ir pra cima dos caras aqui Se eu conseguir fazer o deles correr Eu ganho Vamos pra cá Ah droga Não Deu errado Botaram o nosso pra correr Vamos voltar aqui No que ele conseguiu botar a gente pra correr Ele recuperou a moral que ele tinha perdido Olha cara Se eu te fazer pilhar a cidade eu ganho Mesmo que eu perca a batalha Se eu quiser Ah perdi Já era Eles tinham muito mais munição que a gente Bando de filha da puta Era um trabalho hein Derrota corajosa Valeu a pena Cara Eu acho que ele vai pilhar Ele pilhou E saiu Correndo Na corte Conhecimento é poder Vou perder E vou revelar Todas as ações Da Caramba Os caras estão tentando Me desfalcar Tudo Filho de uma égua Vamos lá Ó Vou chantagear Esse cara aqui Pra ele virar Meu amigo Sofoca aqui Eu deveria entrar No negócio de trading Vamos exigir Construção de templo Aqui pra ficar barato Beleza Escassei de recursos Comida Eu vou recuperar A cidade de De Mardama Não sei o que Esqueci o nome dessa porra Foi destruída Mas a gente vai dar conta aqui A gente reconstrói ela Aqui Não tem problema Vamos fazer Influindo isso aqui Ele destruiu ela Porque eu não tinha Como atacar a outra A outra cidade Era muito mais poderosa Do que essa aqui Pra ele destruir Esse cara se ferrou Em um nível Absurdo Eu vou acabar com ele aqui Adeus Nojento Vitória incontestável Cadê seus cavalinhos Agora Cadê seus cavalinhos Agora Babacão Você é um babacão Cara É Você é um babacão Eu vou ter que voltar Agora pra cá Pra me curar Não vai dar pra Tomar a cidade Dele agora Pronto Fica aqui Quando eu recuperar Isso aqui Eu vou usar o poder Real aqui Da corte Eu vou ficar fortão A Malidia Tá conseguindo Se estruturar aqui Com a satisfação Aqui Malidia é uma região Que eu prefiro investir Porque eu pretendo Enfrentar os hititas E eu acho Que se eu não tiver A Malidia Com o upgrade Os hititas vão causar Problema Na minha vida Cara Revolta Em Cade Não sei o que É o lugar Que eu acabei De conquistar Eu vou trazer Uma nova era Para toda a cidade Vou vir aqui Moral Moral aqui Moral de novo Aqui No próximo turno Eu acho que Esse cara vai estar Com 10 unidades Aqui na parada Tem esse negócio Também Não vou poder atacar Ele agora Vamos recrutar Uns 4 lanceiros Aqui Ah eu não estou usando O bônus militar Aqui Porque eu estou com Eu estou com menos Custo militar Mas eu vou usar Depois Quando eu tiver 200 eu uso Eu acho que Com 200 eu Tomara que eu não Perca tudo Porque eu Eu vou querer De verdade Manter esse bônus Aqui é o seguinte Eu posso subir aqui Ou eu posso Vim pra cá Tomar Kindari Que é essa cidade Aqui E cercar o inimigo Eu acho que Cercar meu inimigo É a decisão Mais inteligente Que eu posso Tomar aqui Vamos vim pra cá Vamos vim pra cá Vamos cercar o inimigo Aqui Tomar a torre dele Ali Vamos vim rápido Aqui Vamos vim rápido Aqui que eu posso Atacar no próximo turno A região de Kindari Com força total Aqui Talvez só a cidade Né O Ninur Tá o pôr de nível Ah é competência Que eu ganhei agora Né Deixa eu ver Que eu posso pegar Aqui com ele Vamos pegar Os pontos do meio Aqui Eu pretendo Ter isso aqui Lâmina serrilhada Projetos que reduzem A moral Isso vai deixar Os inimigos Tudo fudido Moralmente falando Né Ah comentem aí Eu queria saber Vocês assistem Meus vídeos Na sala No celular Com a mãe De vocês do lado Comigo falando Palavrão Não façam isso não A mamãe de vocês Não vai gostar não Toma Toma Claramente Nós somos Victores Porres Cura ou Cura Toda vitória Que a gente consegue Sobre o forte Dos caras Aqui É uma ótima vitória Pra gente Eu vou devastar Isso aqui agora O posto de vigia Mesopotâmico E quando eu for Atacar a cidade Do cara Ele não vai ter Mais defesa Pronto Postos de vigia Sempre devem ser Destruídos Galera Eu sei que eu já falei Isso várias vezes Pra vocês Mas É sempre bom Falar E aqui vai revoltar Logo logo Não Aqui tem mão de obra Oci Ociosa Né Eu acho que eu vou Desfazer isso aqui Não Vou deixar Vou deixar Talvez eu entregue Essa região Pra Karkimi Sendo muito sincero Eu não vou querer Uma região Que fica revoltando Toda hora Não Aqui em Emara Eles estão fazendo Um cerco Cadê o outro exército Que tava aqui? Tá descendo Pra Katna Beleza Eu acho que eles Estão só saqueando Né O período De crise Nossa A gente tá chegando No colapso Galera Eu não gosto Disso não Eu não tô gostando Nada disso Se a gente chegar No colapso Fudeu né Eu já fiz A parada Da mão de obra Vamos mudar Aqui Os bônus Que os lugares Tem Já subiu A mão de obra O suficiente Aqui Eu acho Que o certo Aqui é melhorar Melhorar Em satisfação Vamos lá Sobe a satisfação Do lugar Aqui sobe A satisfação Também Mão de obra Prejudica a satisfação Se a gente Não tiver Crescimento Aqui a satisfação Pra não dar Guerra Aqui tá tranquilo Aqui tá tranquilo Aqui tá tranquilo Mais ou menos Né Aqui tá tranquilo Províncias contestadas Não tô nem aí Bom Burussanda Não é minha Porra Burussanda Nem é minha Tá bom Eu vou terminar Uma obra Muito boa Lá embaixo Que é essa daqui Ó Aqui em Mare Que vai me dar Satisfação Mais quatro Ponto de vitória E nível de recrutamento Pra general Nessa província Ilegitimidade E essas obras São importantes De fazer Eu só tenho que saber Quais regiões Tem mais dessas Aqui Porque eu posso Ter lá Abandonado E não ter feito Mas Vamos passar o turno Tá todo mundo pronto Só pra checar Vambora Opa Os hititas Estão em guerra civil Isso é bom pra gente Egípcios Maluco Uma atrás da outra Caramba Eles atacaram De novo Galera Um exército De rebeldes Atacou a cidade Caramba Olha essa merda Eles atacaram No mesmo turno Que eles surgiram Porque a cidade Estava fraca É isso que acontece Quando Aí é foda Eu não tinha nem como Defender Eu não tinha como Defender Isso aqui Obtive Carruagem Ok Vamos vir aqui Eu fiquei sem comida Olha que verme Sendo sincero Sendo sincero Vamos bufar Esse exército Aqui do Ninuta Sendo sincero Com vocês Mano Isso me deu Um nojo Agora Agora vai eu De novo Ocupar o lugar Que já foi meu E que os caras Estão ocupando Filho da mãe Bom A revolta Serviu Para desocupar A província De revolta Então pelo menos Revolta Não vai ter mais Aqui Caraca Do nada Olha isso Quebraram tudo Inserta tudo aqui Perfeito King of the Universe Eu tô com um buff De replenish Alto pra caramba Chantagem É o seguinte Uma filha Atingiu a maioridade Vamos casar ela Com o meu filho Não Peraí Peraí Não Isso é Hum Eu Eu acho que seria melhor Casar um general Meu Eu queria casar Meu filho Com Com outra facção Tipo Deixa eu ver Babilônia Casamento político Vamos ver Uma filha sua 17 anos Estúpida Casa com meu filho Pronto E aí Adoção Eu adoto ele Na minha árvore genealógica O filho Do meu rival O filho Do puto sim Oferece um personagem Pra deixar minha facção E virar o sucessor Da outra Deixa eu ver Vou Puts Amo a família Tá Todos os generais Estão em exercício Não vale a pena Tá Vamos lá Vamos propor isso aqui Pronto E aí Eu Eu agora Deixa eu ver Ah lá O O casamento Político Aconteceu aqui Mas o puto sim Não aparece aqui Na dinastia Tecnicamente O puto sim Não apareceu aqui Os caras Podem declarar Guerra contra mim A qualquer momento Mas será que eles Serão capazes Eu acho que não Acho que eles são Bem fraquinhos Pra fazer isso agora Ahn Babilônia Eu tô disposto A te oferecer Mais madeira Pronto Só quero comida Doido A Babilônia Não tem como Vassalar É muito poderosa Mas quem sabe Mais pra frente Eu preciso de Deixa eu ver O que eu posso Fazer aqui Na Malidia O prédio Mais importante Que é esse aqui De defesa Já já vai tá pronto Mas o povoado Tem que tá nível 3 Pra tá nível 3 Tem que crescer Vai ter revolta De novo aqui Cara Eu acabei de impedir A revolta Vai ter outra Vamos lá Mata esse cara aqui Vitória Cadmena Não vou nem lutar Caramba Me deu uma cabeçada Eu não gosto muito De lutar contra As agaeiros Os agaeiros É melhor a gente lutar Lutar na vitória No alto e resolver Caramba Caiu os dois no chão Caramba Eu nunca vi isso Eu nunca vi Essa animação Essa finalização Aqui dos inimigos Muito, muito Foda Por um segundo Eu pensei que fosse Um bug Um bug visual Vamos vir aqui Nove aqui Olha Esse cara não vai andar O jogo Sabe me tirar do sério Galera Esse jogo Sabe me tirar do sério Vamos vir aqui Aí é foda Cara Aí não Vamos pegar Vamos vir aqui Pegar o bônus De movimento Aqui Vamos manter Esse inimigo Aqui em cima O jogo Não quer me deixar Lutar Deixa eu ver Aqui Vim aqui pra baixo Kindari Será que vai ter Um exército Poderoso ali? Não tem nenhum Exército Poderoso Eu vou destruir Esse forte Aqui então Já que eu não consigo Atacar a cidade Nesse turno Aqui Tá muito longe Pra eu atacar Vamos lá Meu filho Apil sim Eles vão tomar Emar Ou eu vou Será que eu preciso Lutar aqui? Eu vou colonizar Techub Que é essa região aqui Katna já é deles Do nosso vassalo Vamos lá Eita O deus Moloch Sai fora Esse deus é do mal Aí O deus que come Criancinha Vamos lá Faz isso aqui Faz Influência Aqui Influência É Very Importante E o O outro aqui Eu vou deixar Pra gente poder Fazer Outro prédio Influência É Muito Importante Se eles tomarem Emar A província Inteira Vai ser Unificada Aqui Ou eu posso Tomar Emar Pra mim Vamos lá Sai daqui Você E vai Destruir Tuana Se ele Abandonar Aqui Eu tomo Emar Pra mim Ainda Falta Comida Pra mim Galera Deixa eu Vim aqui Em divindades Locais Só tem Divindade Merda Sai fora Vamos tentar Conseguir Comida Aqui Quem pode Me dar Alimento Em troca De Dinheiro Ou Bronze Deixa eu ver Bronze Os caras Aqui Eu preciso De muita Comida Tipo Seis mil Você pode Me dar Eu dou Bronze Eu dou Bronze Não posso Dar todo Meu bronze Porque eu Não sou Burro Mas Vamos Lá Aê Eu vou Ficar Só com Novecentos De bronze Eu vou Ter que Recuperar Na Porrada Esse Bronze Peraí Deixa eu Dividir Isso Aqui Direitinho Ó Oitocentos De bronze E Cento e Oitenta Pronto Perfeito Cara Perfeito Não tô Mais com Falta De comida Aqui Vamos lá Eita Opa Guerra Civil É Babilônica Maluco Tamo Em Guerra De Novo Quem tá Em Guerra Contra A gente Ah O Zig Não sei O que Esses Caras Aqui Caramba Vamos Tem que Brigar Com Esses Caras Então Será Que Eu consigo Fazer Paz Aqui E Por Enquanto Não Vamos Ver O que A gente Faz Aqui Tomo Forte Aqui É Nosso Esse Fatality É Bem Legal Beleza Beleza Vamos Vem Aqui Tem Um Merdinho Aqui É Nossa Oh Filho Da Mãe Tá Vamos Segurar Aqui Pra Eu Resolver Se Eu Vou Atacar Ou Não Agora Permuta Com Os Invasores Uratu Acabou Por Caso Da Guerra Bando De Safado Quer mais Madeira Cara Pronto Eu Preciso De Comida Deixa Eu Ver Malidia A Malidia Tá Indo Bem Em Questão De Construção Aqui Né Deixa Eu Ver Eu Acho Que Comida Comida Não Presta Aqui Deveria Ter Um Prédio Desse Aqui De Produção Focado Em Madeira Mas Não Tem É Só Recurso De Alimento Bronze Ou Ouro Não Tem O Prédio Focado Em Madeira Infelizmente Bom Vamos Guardar A mão De Obra Para Poder Evoluir A Cidade Aqui Melhor Aqui E Melhora Deixa Eu Ver Fazer Unidade Aqui Cara É A Melhor Coisa Que Eu Posso Fazer Aqui Inhemar Pedra E Só O Não Tomou A Cidade Ainda Não Eu Acho Que Tá Bom Não Vou Precisar Lutar Aqui Não Eu Vou Embora Com Meu Filho Aqui E A Gente Vai Destruir O Nosso Inimigo Depois Eu Não Posso Ter Outra Religião Ainda Vamos Vazar Vamos Ativar Aqui O Modo Dash Vamos Vazar Aqui Pega Aqui Os Bônus Tudo Maneiro Tulu Pode Receber Upgrade Olha Só Aqui É o Seguinte Os Caras Vão Começar A Brigar Com A Gente A Gente Tem Que Lá Pra Cima Agora Pra Tretar Vai Demorar Chegar Mas Acho Que Pelo Rio É Rápido E A Gente A Pode Fazer Um Exército No Meio Do Caminho Talvez Vamos Vim Aqui Pra Sangar E Tramas Chantagem Desacreditar Desfalcar Não Vou Me Preocupar Com Esses Caras Não Vou Ficar De Boa Aqui Assassinar É Uma Coisa Que Eu Não Gostaria Sinceramente Em Guerra Civil Cara Essas Tramas São Muito Difíceis De Fazer Em Guerra Civil Depor São Coisas Difíceis Deixa Eu Preciso Do Cessar Aqui Pra Usar De Graça Vai Que Uma Dessas Tramas Me Pega Os Caras Tudo Pano De Nível Bom Eu Acho Que Só Me Sobrou Ou Lutar Aqui Ou Atacar Os Meus Inimigos Cadê O Ninurta Esse Lugar Vai Revoltar Ou Não Vai Opa Revoltou De Novo O Agulho Revoltou De Novo Vou Ter Que Subir Lá Vou Ter Que Impedir A Revolta Cara Que Negócio Chato Vamos Lá Vem Pra Cá Impede A Revolta Desce Mata Os Caras Lá Do Outro Lado Duas Revolta Seguidas No Mesmo Lugar Não Que Eu Me Importo Em Cortar A Cabeça Dos Inimigos Mas É chato Cara Toda Hora Revolta Ninguém Nunca Vai Me Amar Não Como Verdadeiro Rei Do Universo Eu Vou Ali Pegar O Bônus Com Santuário Daqui A Pouco Deixa Eu Ver O Posso Fazer Aqui Entupir De Unidade Ruim Aqui Sei Lá Deixa Se eu Posso Acelerar Isso Aqui Constrói Aqui Melhor Isso Aqui Também Pronto Gastei Uma Grana Nessa Merda Aqui Vamos Vim Aqui Pra A gente Poder Recrutar As Unidade Porradeira Melhor Coisa Que A gente Faz É Derrotar Esses Caras Aqui Olha O que O cara Fez Aqui É Burst Cara Ele Veio Pra Caçar Que Comigo Aqui É Um Idiota Mata Esse Merda Maluco Cura Bom Já Dá Pra Atacar Melide Agora Eu Acho Que Eu Consigo Atacar Melide Eu Acho Vamos Vim Aqui Eu Acho Que É Completamente Possível Ah Mano Tem Oito Carinhas Aqui Dentro Toda Hora Vou Precisar De um Exército Maior Cara Pronto Vou Recrutar Um Exército De lanceiro Aqui Uns Cara Porreta Da vida Aqui Os Caras Tudo Com raiva Da morte Deixa eu ver Aqui Ó Lança Com ponta De bronze Perfeito Tapa De argila Deixa eu ver Apio Sim Que é o Filho Consorte Meso Pera Isso é Tem Barba O Consorte Tem Barba Cara Caramba Então Existiam Consortes Meio Gays Não Sabia O Bom Que a gente Tem Esse exército Aqui Fraquinho De fazendeira A gente Pode usar Ele Pra lutar Junto Aqui Ae Consegui Reduzir Bastante O custo Financeiro Dessa Região Aqui De todos Os exércitos A propósito Bom Vamos lá Galera Batalha A batalha Pela cidade De Kindari Simboeira Salva E Vamos lá Como eu vou fazer Isso aqui Eu vou ter que pensar Não vai ser fácil Essa batalha E Vamos lá O reforço Vai vir por aqui É um carinha Fraco Eu agora Tenho uma carruagem Porradeira Pesada Na verdade É média Vamos encher Esse cara De lança Aqui Eu acho Que ele morre Tenho quase certeza Esse cara Não sobrevive Não Eu acho Que esse cara Morre Sem chance Vamos lá Vamos lá Vamos correr aqui Vamos atropelar ele Acho que acabou Aqui pra ele Já Acabou Acabou Pra esse inimigo Aqui E vamos vir aqui Os fazendeiros É claro Vão ser Rechaçados No caminho Mas a gente Consegue atacar Esses caras Aqui Beleza Continua Perseguindo Aqui Caçando E vamos vir aqui Com os caçadores Pra tacar Lança Nos caras Lá O general Inimigo Tá aqui Interessante É interessante Que o general Inimigo Esteja aqui Pra eu poder Matar esses caras Aqui na porrada Eu vou ir pra longe Dos arqueiros Vamos ir pra cá Com o meu general Se afastar Dos arqueiros Pra poder Meter porrada Ali O que desse cara Aqui ficou pra trás O cara Ficou pra trás Aqui Vamos esperar Chegar todo mundo Aqui pra charme Já Nunca me Me Estrela Com precição Dereza E Paz E Amor Vem Amor 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 Esse cara Aqui é o que? Esse cara Tem uma fotinha De general Mas ele não é general Não Aparentemente Tem fotinha De general Mas não é general Esse cara Eu acho que essas facções aqui De nômades, de cavalo Eles tem como escolher Generais que não são generais Ah, tá, pera aí Ele é leve, ó Ah, ele é do forte Provavelmente tem um forte E ele se juntou aos caras Aqui na luta Tem um daqueles fortes que Os caras se juntam aos outros Vamos lá Atropela aqui com o general Vai passar Vamos lá Sinta a ira dos fazendeiros Ah Batalha dos proletariados Você desperta o comunismo em mim, nojento Saqueador, filha da puta Vamos em pra cá Atropela com os caras Ataca aqui Beleza Aqui a gente tá perdendo Caralho Os arqueiros estão triturando a gente aqui Foda que a munição vai acabar, vai A munição vai acabar E a gente vai ganhar aqui Relaxa Vamos lá Vamos lá Vamos usar a carruagem Pra atropelar os cavalinhos aqui Caramba A carruagem até que dá dano Mas os cavalinhos não são Não são tão bons assim, né Tem aquele negócio O cavalinho não é tão bom assim E a carruagem dá um dano bom Vamos vir aqui com o nosso general Aqui Aqui a gente apanhou Os caras não aguentaram não Beleza, mas a gente segurou Os lanceiros inimigos aqui, né Que era um objetivo Que a gente tinha aqui Recula pra cá Beleza, o neboeiro começou Os caras estão vindo cá pra cima Meus soldados vão voltar já já Eu vou me atentar pra eles aqui E nenhum deles fugiu por definitivo ainda Tá todo mundo no jogo ainda, galera Tá todo mundo no jogo ainda Vamos pra cá Eu acho que eu posso mandar Meu general pra cá, hein Pegar esses arqueiros aqui Que estão desprevenidos Vamos lá, vamos lá Vamos tentar Os caras estão tentando acertar a gente, ó Vamos vir pra cá Se eu pegar esse cara aqui Eu bato nesse cara aqui E depois bato nesse cara aqui E nesse cara aqui Eu acho que vai dar certo Vamos lá Vamos vir pra cá com os malucos de lança Tá todo mundo aqui voltando Deixa eu voltar todo mundo junto Pra não ter problema de Pautar Pronto Corre, corre, corre do lanceiro Corre do lanceiro Ah, fudeu Prendeu meu general aqui Quer dizer, prendeu mais ou menos, né Que eu consegui sair Eu acho Pronto, agora todo mundo voltou aqui Eu consegui sair com a carruagem Por incrível que pareça Ah, matou até um general inimigo Atropelado aqui Impressionante, cara Na moral Na moral, matou o cara Atropelado, velho É raro acontecer isso Mas matou o cara aqui Se a gente conseguir sair daqui Eu fico feliz Senão eu vou ficar muito puto Vambora Será que esse cara tá voltando? Tem uma carruagem agarrada ali Ele tá voltando Vamos lá Vem pra cá você Não, vou ficar preso aqui Tô me cercando Puta que pariu Complicado, cara Complicado isso aqui Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra trás Ajuda do outro lado Ataca aqui com esse cara aqui E você pra cá Se lutar O general já tá cansado O general obeso Tá cansado Vem pra cá Ataca pelas costas Vamos lá E lutar direito ganha Se lutar direito ganha Chegou a porra da cavalaria inimiga aqui Bate aqui Bate aqui Ah, recuou todo mundo aqui Dos meus aqui Bate aqui Lanceiro bate aqui Ah não Não acredito que a gente vai perder essa batalha Eu não acredito, cara Na moral Retreat, dammit Proving time Fierce warrior spirit Get back Nothing can stop us I was born for this Marduk has abandoned us Onward Get back For the homeland Nothing can stop us Apenas Lúcia Contra o fogo that helps no one Agora Caramba Tamo atropelando os caras aqui Mas eles vão continuar aqui Não adianta Ah Foda Cara Complicado Marque Aí, botão pra correr aqui Cara, que merda Não consigo sair daqui com o meu general, cara Seca esses lanceiros O general não sai O general tá agarrado Tenebroso isso, cara Carruagem é uma parada tenebrosa Ou ela funciona Ou ela mata você É assim o bagulho Ou os caras vão ficar Caralho Se decide Se decide O cara tá voltando Tá indo e voltando Time to move Bicho Cavalo Eles vão correr, é claro, né? Mas é porra de carruagem Vem pra cá Ali tem um... Olha só, aquele cara ali Até agora, aquele maluco Indo pra lá e pra cá Zanzando Vamos vir aqui Vamos vir aqui, vamos vir aqui Vamos atropelar aqui Não vai adiantar muita coisa, não Atropela aqui Ó, ó, ó Tá funcionando Volta atropelar aqui Mata aqui Esse cara aqui Desarqueiro Filha da puta Aqui tudo Vem pra cá Você, maluco Atropelar ali Vamos lá Atropelar esses cavalos Tudo morrendo aqui Vem pra cá Vem pra cá Passa pra cá O general inimigo é forte, cara Sai Dá mais uma porrada nele aqui O meu não pode morrer, não Olha isso, cara Conseguimos botar a genera Ganhamos Ah Pensei que eu fosse perder Essa batalha, maluco Porra Aê, ganhamos É o seguinte, galera Eu não vou ocupar Essa cidade agora Porque eu não sei O que tem do outro lado Então eu vou Pilhar E vou vazar Pilha essa cidade E vaza Fazendo isso Como eu não sei o que tem aqui em Tusharp E no meio do caminho Eu me salvo De um ataque surpresa Que eu possa receber No próximo turno, né Vamos voltar pra cá Essa foi uma ótima batalha Meu coração tá Como se eu tivesse Bebido 50 Red Bull aqui Vejo você no próximo episódio De Total War Ferro Dynasty Fui Tchau